NÃO JUSTIFICA MAIS 2021 TENO QUE PASSAR MOBINHA PORQUE A GENTE PASSA PRO O OUTRO TU PASSA PRO O OUTRO NÃO VÊ QUE TU NÃO PASSOU EXATAMENT, EXATAMENTE E AÍ O OUTRO PASSA PRA TU NÃO VÊ QUE ELE NÃO PASSOU VAMOS COMBINAR? GALERA O OUTRO VAI REPARAR QUE EU SOU POSCO SENDO QUE NO CAMINHO MESMO JÁ MARRÓ TEM UM CINCO DE CARRA NÃO NEGÓS DE ONUBROS CÊS ACHE QUE DÁ PÁ LANÇAR NA VENTES UMA CAMISETA DENTRO DA GARRAFA? A GENTE VENDE A CAMISETA DENTRO DA GARRAFA ELA JÁ TIRA E JÁ TÁ PRONTA DAQUELE JEITO ALI E AÍ A GENTE LANÇA UMA TENDÊCIA DE ROUPAS AMAÇADAS JÁ TEVE EU ACHO ISSO NÉ? JÁ TEVE? JÁ TEM JÁ TEM JÁ TEM ALIÁS FICA A DICA AÍ CAMISA DO VENTES BONÉ TEM TUDO QUE ELES SEMPRE VENDE E O SLOGAN É PRA VOCÊ QUE QUER E MENOS OS AMIGOS QUE PRECISA Esse é o SLOGAN? É o SLOGAN 뭔CKÊ DE OS AMIGOS QUE QUER POR VOCÕES PERCAS NO AMIGOS QUE POR VOCÊ QUE QUER MEUS AS AMIGOS QUE QUER nos Amigos da ventes NÃO NEM depois. Não, é quatro, cinco. Se dependesse de mim, ia ter Copa do Mundo todo ano. Menorzinha, menorzinha, quinze dias. Todo ano, julho, blau, quinze dias, Copa do Mundo. Eu tenho um país mais, burquina fácil eu ter Copa do Mundo. E eu gosto da cachaça, que é quinze dias bebendo. Brasil perde, bebe porque ficou triste. Brasil ganha, bebe porque ficou feliz. Aí é jogo da Argentina, vamos beber pra agora. A gente arruma e desculpa. E eu não fui pra Copa do Mundo por pouca coisa. Eu queria ser jogador de futebol, que nem o Cambota quando eu era mais novo. Eu estudava num colégio que se chamava Vera Cruz, no Recife. Ainda existe. E a minha professora de educação física era Betinha. 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 E ela é irmã do Juninho Pernambucano. E ela falou pra mim que ela ensinou o Juninho Pernambucano a bater falta. E ela me ensinou a bater falta. E eu vi recente agora o Juninho Pernambucano falando que ele ensinou o Pilo a bater falta. Caraca. Então o Pirlo, Juninho e eu a gente bate na bola igual. Era isso que o Brasil pensava saber. Era isso que o Brasil pensava saber. Se Pirlo é campeão, o que o Rodrigo Marques não seria? Irmão, mas a paleta tá pronta, né? Eu imagino o Pirlo ligando na caixa de Juninho Pernambucano e falando Gostaria de falar com Betinha? Só um minuto. Como é que o Pirlo? Fala, amor. Gostaria de falar com Betinha? O Pirlo do nada. Do nada virou espanhol. Do nada. O que que ele é? O Pirlo é o que? É italiano. É italiano. Não, ele sabe mandar na italiana. A mesma frase. Gostaria de falar com Betinha. O dia que eu fui numa massagem tântrica, de primeira vez, né? Aí ela segurou a peça do pai e ela começou... Ela começou a fazer assim na cabeça do pai e eu falando, não me desrosqueia não, anjo. Eu nasci na Zéreira das Farinhas, vou morar no subúrbio... Na Zéreira fica no Recôncavo, setenta quilômetros de Salvador, né? Eu vou morar no subúrbio de Salvador, em Plataforma, vejo um teste no Vitória, né? Eu tinha quatorze anos, oitenta e oito. Vejo um teste, vou, pego uma chuteira, passo no teste e fico, né? Na época eu não tinha os dentes na frente, né? E passo no teste e fica o apelido. Vampeta, Vampiro, Vampiro, Capeta, né? Dois amigos, o Elialdo... Vampiro, Capeta... E o Cezinha. Dois amigos. Chego em oitenta e oito, boto esse apelido em mim. E em noventa e quatro, onde é que eu vou? Eu sou dos primeiros nordestinos a ir pra direto... Saio do nordeste, porque eu sou do nordestino era o quê? Vim jogar no eixo Rio e São Paulo. Uhum. Um dos quatro grandes do Rio e um dos quatro grandes de São Paulo. E eu vou direto pra Holanda, onde tudo é van, né? Vandermi, Vamo, Van Gogh... E aí ficou o Marcos, Vampeta... Na época tinha o Marcos, Vampasta... Vanisteroy, Vandessa e Vampeta, né? Aí ficou lá e todo mundo achava que eu era holandês mesmo, né? Até que eu vim pro Corinthians, o banco me compra e me traz pro Corinthians. Você ganhava bem na Holanda? Melhor do que no Vitória, né? Posso te falar uma coisa? É assim, só um comentário rápido pra gente ver, porque quando vence na vida a gente tem que realmente aplaudir. Você vê que o cara venceu na vida, que tem dinheiro, que o cara consegue arrematar por um valor altíssimo o blazer do Mr. M. Olha aí! É! É mesmo! Impressionante! O cara conseguiu arrematar o blazer... Conseguiu! Olha isso! Tá tirando o pano! Tu sabia, hein? Tá vendo? Parecia o Beto Carreiro... Tu sabia que o David Copperfield, ele tem menos seguidores no Instagram que o Ventura? Sim! E tu sabia que ele fez sumir a estátua da Liberdade? Tipo assim, o Ventura conta umas piadas, entendeu? É verdade! Isso não é um pouco injusto? É muito injusto! É muito doido, cara! O maluco meteu no... O cara escondeu a estátua da Liberdade! É verdade! Eu queria até dar um mercado! Lembra disso! Gente, vocês estão seguindo a pessoa errada! E o presidente tava olhando e ficou... Vai voltar, não vai? O prefeito de Nova York ficou boladaço! O prefeito de Nova York... Meu Deus! Epa! Legal, mas... É legal! O problema da mão é quando a pessoa tem a mão áspera! A minha mão... A mãe fala que é a mão de quem nunca deu um real de trabalho pra ninguém! Mas... Eu chamo de mão de quem cuida, né? Sim! Porque eu já transei uma vez com uma menina que ela era boxeadora... E a mão dela era muito áspera assim! E aí quando ela passava a mão em mim eu sentia um processo de esfoliação! E aí... Que horrível! Meu Deus! Eu vou entregar o Pedrão... O baterista do Pedra Letícia, o Petruc... Ele... A gente fez um show aqui em São Paulo... Acabou o show... Aí tinha um senhor com uma pequena jovem aqui... E eles vieram conversar com ele depois do show... E aí ela contou assim... Eu que mostrei a banda pra ele... E... O Petruc emendou e falou assim... Mas é muito legal a gente ver a família assim... Você ter mostrado pro seu pai... E ela falou... Não é meu pai não! Hum... Meu Deus! Jesus! Aí depois pergunta por que nossa banda não faz sucesso! A gente já tem pouco fã! É! Ainda trata mal! Daba! Tinha outro? Tinha outro? Tinha outro? Tinha outro! Ai! Eu joguei agora brincando e ele caiu! Tinha outro! Olha aqui ó! Calma aí que agora eu fiquei curioso... Calma aí! Vou fazer um teste aqui grandão! Esse aqui não é! Na testa! Vai na testa! Na testa! Não! Tá podre os ovos aí mesmo! Na testa! Na tua testa! Não! É de mentira também! Não é de mentira não cara! Cozinhados! De mentira! Desculpa! Tchau! Gente, tchau! Tá fedendo esse ovo aí! E aí! Gostou? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal! E também nas nossas redes sociais! Arroba como é de Centro BR! Tem Facebook, Twitter, Instagram! E agora no Tik Tok! E aí!